Olá a todos, bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou o Hugo e hoje trago o Naruto Shippuden com o Gara e o Nagato Pain Mais duas peças que vieram nesta coleção do Naruto Shippuden, aí vamos ver as peças e a revista, até já Vamos começar por ver aqui as filuras do Naruto Shippuden, vamos começar por o Nagato, o Nagato Pain Este foi o primeiro que saiu, três semanas depois saiu este, vamos começar por Nagato Temos aqui a figura de Nagato, vamos ver daqui a pouco, temos aqui a revista do Nagato, Nagato Pain, aluno perdido do Jireia Aqui mais há uma foto do Nagato, quem é quem, Yakiko e Conan Aqui o Nagato Aqui com o seu grupo Está muito fixe este poste Seis caminhos da dor E a vila oculta da chuva Temos aqui a figura de Nagato, Nagato Pain Ok, conforme mostra aqui, está muito, muito fixe Muito bem detalhada, está espetacular Comentem aí o que acham, se gostam da figura Mas comentem, vamos passar agora ao Gara Agora temos o Gara Ok Está muito fixe Vamos já ver aqui na caixa o promenor Primeira revista Aqui com a foto do Gara Gara do deserto O Gara é um ninja que tinha um biju dentro dele Aquele animal da areia Aqui quando ele foi salvo Foi tirado o biju dentro dele e ele depois foi ressuscitado Tendo o Ansiang Shiyu Usada a técnica proibida para salvar a vida do Gara Dando a vida dela Temos quem é quem Temari Que era aqui a irmã mais velha E o Kanguru Kanguru E temos aqui o póster do Gara Também está muito fixe Mais espetacular Aqui com a mão do biju atrás A técnica de areia Ele tinha esta cabaça que transportava a areia E aqui o poder do biju O Shukaku Aqui a defesa perfeita Aqui a técnica de selamento E aqui a falar sobre a vila oculta da areia Ok Vamos passar a mais outra personagem Mostrar aqui da caixa também Mais uma caixa aqui rasgada E temos aqui o Gara Esta parte bastante pesada aqui atrás Temos aqui o Gara Ele está olhado ali para aquela cara E não foca esta Está muito fixe Aqui muito detalhado Aqui a cabaça Onde transportava a areia A peça para segurar a cabaça Também está muito fixe Tem que ser aquela pesada Não deve segurar com o peso que tem Mas está muito fixe Estas duas personagens Eu adorei Está espetacular Mais duas para a minha coleção Façam comentários O que acham aqui Destas duas personagens Do Nagato e do Gara Quais é a vossa preferida Obrigado a todos E até a próxima Adeus Adeus